E aí galerinha, muito bom dia, boa tarde, boa noite Olha só que trânsito tá aqui na rodovia Anchieta Na realidade eu tô passando por cima dela, né? Aqui é a rodovia dos imigrantes, a interligação Oh glória, oh glória Vai vendo a situação Você sabe que hora eu parei aí? Era uma e dez da tarde São duas e dez, uma hora só parado na interligação, galera Esse rapaz do novo eixo aí vai desengatar aqui, deixar uma carrete e descer com a outra Você é doido Não aguenta isso não, moço, tá doido O trânsito tá muito grande Ele tá aproveitando e comendo a mamitinha dele ali, motorista Do outro lado lá a fila tá grande também na Anchieta Aí o que que acontece, galera? Tô matando minha fome com pipoca hoje Parei pra almoçar num posto ali Cheguei lá e o cara O refeitório tava fechado Não, é pra acabar Ah, fazer o que? Tá fechado por causa da pandemia, né? Mas, antigamente você via até mamitex lá Mas fazer o que? Fazer que acabar com a batom Me acabar aqui com pipoca O que que acontece, galera? Nesse meio Só tá descendo pela rodovia Anchieta Um lado só Que é esse lado que ele vai Que é a saída um bem Aí pega a turma da Anchieta Que tá chegando E pega a gente que tamo chegando também Aí se encontra todo mundo junto Aí vira aquele salseiro pra descer a serra Todo mundo querendo descer a serra Aí pra acabar de ajudar a gente, né? Aí o polícia fica só do lado esquerdo, escondido Metendo a caneta Quem passa pela esquerda Tem que dar risada mesmo É uma coisa E eu tô mantendo aqui Nesse lado aqui, galera Nessa parte da esquerda Porque eu vou entrar à esquerda, entendeu? Eu vou pôr uma coisa pra você A gente sofre de tudo que é lado, né? E aqui no quilômetro 40 Da Anchieta, galera Tem um teste pra Covid-19 Pra motícia de caminhão, hein? Você pode Passar, é gratuito Pelo menos é uma notícia boa, né? A gente se vê na casa A gente se vê na casa Na realidade Já tá precisando de outra rodovia Pra descer a serra Aí você sabe que eu fico mais encabulado com isso? É que os automóveis Tem preferência pra imigrante nova Ao invés dele pegar a interligação Ele pega essa fira todinha aqui Então quem tá ensobernado no campo ali Quem tá ensobernado É mais vantajoso ele vir pelas rodovias desmigrantes Senão ele pega isso aqui todo dia É todo dia, galera É essa situação Já cheguei a gastar aí Quatro horas pra descer essa serra Entendeu? Não é brincadeira não Quatro horas Olha o tempo que você pede quatro horas pra descer uma serra Quando você gastava aí Olha a placa aí São Paulo e o litoral à esquerda aí Por isso que eu tenho que manter aqui Você gastar quatro horas pra descer uma serra dessa? Você é doido? Ah, e outra coisa, hein? Tem um detalhe Fora o risco de ser assaltado Olha o transbroteio Isso aí Já aconteceu, viu? Já aconteceu De o camarada Tá parado E os caras vêm fazer rastão Por isso que é importante você de automóvel Não descer por aqui Aqui a gente faz risco direto É risco dos polícias de meter a caneta Então é risco de bandido Só Jesus na causa Mas tamo aí Firme e forte Entregando o produto na mesa do cidadão Esse barulho que você tá escutando, galera É que quando o carro movimenta assim Com ele engatado e marcha lenta O sistema tá entendendo Que o carro precisa puxar o frio de mão Olha lá, tá vendo? Tô aqui dali, galera Vou tentar Tá vendo do outro lado de lá? Todo mundo parado Aí o que acontece? A gente não pode Olha aí, ó A gente não pode pegar a direita Porque eu guardo a meta-caneta Certo? Isso é um detalhe Aí o que acontece? Eu tô na direita aqui, ó Não vim cair, ó Se eu permanecer aqui nessa faixa O cara vai meter a caneta Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que sair daqui e entrar pra direita Entrar pra essa faixa aqui, ó Olha lá, ó Eu tenho que entrar nessa faixa aqui Como é que eu vou entrar agora? Como é que eu vou entrar agora nessa faixa? Ah, eu tenho que entrar nessa faixa aqui Olha, eu não consigo, galera De boa, eu não consigo Eu vou jogar na frente do cara Eu tô com a certa ligada pra entrar Os caras não deixam entrar Eu tenho que permanecer aqui Quando eu chamar vaga, eu entro Aí se o guarda me pegar na esquerda aqui Ele vai me multar Olha só o transtorno Eu vou ser multado Vou perder o prêmio da empresa Porque eu levei uma multa Ou seja, me lasquei do todo jeito Aí, ó Tô com a certa ligada Só espero que eu consiga uma vaga pra entrar agora Tá vendo, galera? Eu quero entrar e não consigo, ó Como é que eu vou andar agora com esse caminhão? E todo mundo agoniado Aí eu tenho que me ligar aqui Pra não bater esse caminhão, entendeu? Agora, ó Agora, sim Agora eu consegui Porque eu já embiquei o caminho duas vezes E o cara deixou entrar Eu dou risada, galera Eu dou risada Vou te contar É uma coisa Aí, eu comecei a descer Eu comecei, ó Era 1h10, parece São 2h20 da tarde já Peguei a fila na metade da interligação Ainda tô aqui no 40 É o fim do mundo mesmo Então, assim As pessoas, né? As pessoas não O poder público Esses governantes aí Que só sabem roubar Podia muito bem aí Fazer a segunda encheta, né? Deixar uma só pra caminhão Se os caras não conseguem fazer nenhum rodonel Terminar o rodonel Vai conseguir fazer uma encheta dessa aqui Os caras tudo metendo a mão aí No dinheiro público aí Dos nossos impostos E o guarda Daquela casinha ali em cima ali, ó Da polícia ali que vocês viram Quando vocês vêm Essa aqui é a pista que sobe, né? O guarda fica ali Passou pela esquerda O cara tá com o binóculo Meta a caneta Aí o cara não sabe Aí você, ó Dessa serra inteira Você vê que não tem acidente Não teve nada Simplesmente por causa dos guardas Dos polícias Que tão ali São culpados do cara? Não Porque alguém mandou eles Fazer isso aí Lógico, óbvio, né? Aí fica todo mundo sofrendo aí, ó Se o polícia não multa O comandante vai lá e crê, ó O polícia leva uma Leva uma Uma chamada do comandante Aí o comandante fala Pó Isso é possível que ninguém Passou pela esquerda Você não pegou nenhum caminhão Com problema? Tá de brincadeira Aí o polícia já leva Uma paulada Aí pega o primeiro caminhoneiro Que tiver pra esquerda Ele descarrega a raiva dele Todo dia no caminhoneiro Aí começa Aí descarrega a raiva todinha Aí o cara já tá invocado O cara que tá 15 dias fora de casa Tá uns 4 dias Sem tomar banho Tá uns 4 dias Sem tomar banho Porque Os postos não dão banho Porque É 15 e quanto pra tomar um banho Entendeu? O cara já tá invocado Porque o posto não deixou ele dormir Naquele local Porque não abasteceu Aí, filhão Aí O cara É briga Aí o caminhoneiro vai pra cadeia Vai brigar com a polícia Já pensou galera Todo dia Entrando até isso aqui Todo santo dia O mesmo problema A mesma dificuldade A malha rodoviária Tá muito saturada já Isso é porque É porque nós estamos no final Desenho da pandemia Já Graças a Deus Graças a Deus Estamos indo embora Aí As pessoas têm se precavido Muito A gente percebe aí Que A malha rodoviária Tá muito Muito escassa Tudo parado aqui Tudo parado Fica todo mundo Apavorado Na esquerda Que ainda entrar E não consegue A maioria desses caras aí Esses motoristas Estão na esquerda aí É tudo o cara Que não conseguiram entrar Entendeu? Aí eles vão descendo Até achar uma brechinha Pra entrar Aí passa a curva da onça Aí deslancha todo mundo Aí quando você vai ver Tá lá os polícias Lá Não tô falando mal Da polícia galera Mas é assim Tem hora que o cara Podia dar uma liberada Né? Mas aí como Como tem muito Olha lá Eles tão passando lá embaixo Eles vão liberar outra pista Estão fazendo a varredura Estão desceram Agora estão subindo de novo Vamos fazer a varredura Porque tá vendo Que o negócio Tá apertando Você tem uma ideia A fila Tá lá no pedágio Da enxieta E a outra fila Da interligação Tá chegando Perto da imigrante Pelo amor de Deus Aí não, né? Aí me ajuda também, né? Aí se encontra Todo mundo junto Numa única pista Aí vira isso aqui, ó Aí galera Que espetáculo aí Lá embaixo Baixeta Santista Aí, ó Nem cheguei na curva da onça Ainda, hein galera Vai vendo Só que esse lado Da esquerda aí Tá andando muito Nossa, a desborda é liberada lá Como eu não posso Passar pra esquerda Tem que permanecer aqui Então tem que Aguentar um pouquinho A sofrência aqui, né galera? Estamos chegando aqui na curva da onça Aqui, galera Aqui Ó São 15 para as 3, hein? Tô dando uma Uma pausada nos vídeos Vai ficar um pouco meio Vai ficar um pouco meio longo Só pra vocês verem Como é que é a situação aqui Já estão com quase 16 minutos de vídeo Chegamos agora Isso porque eu entrei lá em cima Lá Tô parado Desde 1h10 da tarde São Já vai dar 2 horas Só pra descer a serra Meu tempo recorde Foi 4 horas Será que eu vou bater o recorde Hoje de novo? Eita Lasqueira Aqui é a curva da onça A famosa curva da onça Não sei por que curva da onça Devia ter muita onça Na época aqui Eu conheço essa curva Queria de moleque Quando eu Ah, a curva da onça É mais perigosa Não sei o que Paralá Erololó Olha lá Os polícias ficam por aqui Só que hoje eles não estão Eita galera Esse caminhão Olha como é que tá Todo estragado Nossa O cara batendo na traseira de alguém Aí os caras descem no PX Galera Ah, os caras não tá aí não Os botas não tá aí não Como eu não tenho o PX Eu vou arriscar Bem que eu também não posso Pegar a esquerda aqui Se eu pegar A empresa souber Que eu tô passando Pela esquerda aqui Eu tô arriscado Então tem que manter aqui Até lá embaixo Aí parou de novo Tá vendo? Ando um pouquinho E para Ando um pouquinho E para Beleza galera? Só pra você mostrar aí Eu vou Vou fazer outro vídeo Da segunda parte Dessa descida de serra Para nós finalizarmos aí Que hora Nós vamos chegar lá embaixo Lá, tá bom? Fiquem todos com Deus Curtam aí E vamos para a próxima etapa Do vídeo aí galera Abraço